Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisa de Rocha, eu sou o Alex Brito. Hoje é dia 23 de dezembro de 2021, nós estamos aqui às margens da barragem do Rio Gavião, no município de Anagé, na Bahia. E hoje nós vamos mostrar o nível da barragem, o quanto ela tem aumentado. As chuvas tem caído bastante fortes aqui na nossa região, não somente no município de Anagé, mas em todo o sudoeste baiano. E isso vai fazer com que a nossa barragem aumente o nível bem mais rápido. Pois bem pessoal, temos previsão de bastante chuva até segunda-feira, de mais de 200 milímetros. É muita chuva, com certeza vai elevar e muito o nível da barragem. Vou mostrar para vocês aqui como ela está. Nós estamos aqui no sítio de Seu Lisé, na Fazenda Baixinha. E depois meu amigo e meu irmão Tonico e Raul Denis vai mostrar o nível para vocês. Acompanhe, se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like e também compartilhem os nossos vídeos. Pois bem pessoal, aqui nós estamos em um dos braços da barragem. O leito principal passa lá na frente, ela passa aqui a mais de 500 metros de distância, mas aqui é um braço. Este local é onde nós pegamos os peixes, as tilápias e colocamos no trator para levar para os meus tanques. Aqui tinha um lagedo que estava totalmente descoberto, agora já cobriu todinho o lagedo, já não dá mais para ver. Aquela árvore ali tinha bastante galhos de fora, agora tem apenas os galhos maiores. Vejam só, eu vou colocar o antes aí para vocês verem como é que estava, como é que está agora. O lagedo, ele está lá depois daqueles matos verdes ali, aquele bengo ali abaixo. A água já subiu bastante, está ficando muito linda, já está ficando barrenta aqui a água. Ali abaixo está onde ficam nossas bombas. E é isso minha gente, fiquem aí agora com o vídeo do nível que Tonico mandou para a gente. Aí ó, escala coberta, exatamente 4 metros de água que a barragem pegou. Bom dia pessoal, que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Estamos aqui mais uma vez, mudando a escala de um lugar para outro, porque já fechamos 4 metros. E mostrar para vocês que está zerada e no determinado dia a gente voltaremos dando novas informações. E como é peixe com qualidade e preço bom, é piscicultura e livramento. Vocês acabaram de ver o nível, já passou dos 4 metros e até agora, no mês de novembro e dezembro, já choveram mais de 500 milímetros aqui em nossa região. Então é bastante chuva e com certeza nesse próximo ano 2022 vai chover muito mais. E o restinho agora é 2021. Agradeço vocês pela companhia, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!